Música Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Dani, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Hoje eu estou trazendo o tutorial passo a passo do Sasuke Então não se esqueçam do like, comentário e se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sino O pessoal me cobrou no último vídeo para mandar um salve, mas galera eu não esqueci Aqui está até a colinha com o nome do pessoal Então o salve vai para o Gui, o Davi, a Arlequina, o Igor Leonardo, o Rian, o Gustavo e o Zé Gotinha Um salve aí para vocês galera Aqui eu estou com uma folha sulfite, mas depois eu vou passar o meu desenho para uma folha canson 180g Se vocês não tiverem canson, vocês podem manter na folha sulfite mesmo Porque aí vai ser até um bom treino para vocês Um lápis e uma borracha, o lápis é um HB número 2 Eu fiz aqui um círculo, agora eu vou dividir ele com uma linha na vertical e uma linha na horizontal A famosa rodinha, né? Daí você tem que fazer essas linhas aqui Faça essas linhas ao máximo no centro E caso você tenha perdido a primeira videoaula aqui do canal Eu ensinei vocês a desenhar o olho feminino Nesse vídeo aqui vocês vão poder desenhar o olho masculino Já que você é tratando do Sasuke Eu fiz mais uma linha aqui embaixo para definir a altura do olho do Sasuke E que eu falei na nossa primeira videoaula que o olho de personagem masculino é mais fechado e mais puxado O olho de personagem feminino já é mais aberto Então se fosse um personagem feminino eu podia fazer essa linha um pouco mais baixa Mas aí no caso da Halibel, por exemplo O olho dela já é mais fechado Aí vocês tem que usar esse padrão aqui Vamos lá Eu vou fazer aqui uma linha na vertical desse lado Outra linha na vertical desse lado Agora eu tenho a medida para fazer o olho do Sasuke Então vou vir para cá Vai ser mais ou menos aqui Nesse outro lado O olho dele vai estar tampado Mas não quer dizer que o olho dele não esteja ali Vai estar ali Só que o cabelo vai estar tampando Esse aqui é só para eu poder definir os olhos Independente do personagem ter cabelo por cima do olho Não quer dizer que o olho dele não esteja lá É um desenho Mas vocês fazendo isso O desenho não vai sair tão torto O olho dele vai estar com um pedaço cortado Cortado não, o cabelo vai estar tampando Então o que eu vou fazer? Já vou puxar uma linha aqui Um pouco para baixo Descer essa pontinha Embaixo eu vou fazer uma outra linha Assim, ó Beleza? Aqui em cima vamos ter a dobra da pálpebra Que o Sasuke sempre tem uma expressão meio de bravo, né? Mas nessa nova versão do Boruto eu não achei ele tão bravo assim não Achei ele mais bonzinho Já vou puxar aqui um pouco do cabelo Porque o cabelo está tampando o olho Eu não quero ter nenhum problema na hora de fazer isso E aqui, vou subir aqui, ó E já descer mais uma mecha para cá Na direção aonde a gente vai fazer o nariz Vamos fazer então a parte da íris A pupila nem vai estar aparecendo Porque o olho dele é bem negro, né? Então vou fazer aqui Uma curva desse lado Outra curva desse lado E ele vai ter um pequeno brilho Nesse canto aqui, ó Vou puxar essa linha um pouquinho para cá Vai sair um pouco dessa nossa linha Mas não tem problema Vou fazer aqui, ó Uma marquinha de expressão Gente, o Itachi também tem essa marquinha de expressão Nessa nova forma mais adulta do Sasuke Ficou bem mais aparente isso Afinal, elas são irmãos, né? Então vou fazer essa marquinha de expressão aqui Só que eu vou ter que apagar Vou ter que apagar essa parte do cabelo E puxar essa marca de expressão um pouco mais para cá, ó Vai ser aqui Vou então agora puxar um pouquinho desse cabelo aqui Que vai vir um pouco acima dessa marca de expressão Esse cabelo vai vir para cá Na altura do nariz Depois eu vou puxar aqui, ó Não podemos nos esquecer da sobrancelha A sobrancelha desse personagem Não é tão grossa, não é tão fina Mas ele... Por causa do olho Você tem a certeza que é um personagem masculino O olhinho está fechado, né? Mais fechado, mais puxado Vou fazer aqui, ó Agora eu vou puxar esse cabelinho para cá Marquinha de expressão que eu não posso esquecer Aqui na base do meu círculo Eu vou fazer o nariz dele Esse nariz Por causa do cabelinho aqui, ó Esse nariz eu vou puxar um pouquinho lá para cima Esse nariz vai ficar aqui Opa! Puxar o cabelo para cima Fazer o nariz embaixo Nariz já não tem tanto segredo também, ó Vão ser duas narinas Que vão estar aqui O que vai dar a diferença Vai ser essa sombra que vai descer aqui, ó Nessa parte Aí vai subir Essa outra linha para cá Vamos fazer aqui, então Puxando, ó Essa outra mecha Essa outra mecha vai ser bem aqui em cima Então vou fazer aqui, ó E puxar uma mecha Que vai tampar essa parte da sombra no nariz Já perceberam que a sombra já deu uma diferença? E aqui, ó Vou puxar essa linha um pouco mais para cá O cabelo eu ainda não vou finalizar Porque eu ainda tenho o formato do rosto para fazer Então, vamos lá Essa medida vai vir para cá, ó Vocês estão vendo? Essa medida aqui embaixo do olho vai vir para cá Então vai ser mais ou menos aqui O queixo dele A boca vai ser na metade disso Vai ser mais ou menos aqui, ó E a boca vai vir mais ou menos nessa direção aqui do olho Ele está meio Com a boca assim para baixo É assim mesmo, né? Ele é meio bravinho Vamos fazer uma outra linha aqui Tá? Quando eu disse mais ou menos essa medida Não queria ser exatamente aqui Porque o rosto dele nessa nova forma mais adulta Está mais puxada Então vou ter que descer um pouco mais essa linha para cá, ó Fazer aqui Puxar o formato do rosto Tá? Então vai ser mais ou menos aqui, ó Fazer uma curva E fazer o queixo Esse queixo dele está meio retão, né? Mas é assim mesmo E puxar para cá Assim, ó Aí agora nós já temos a base para fazer a parte do rosto, né? Nós não podemos esquecer que depois o cabelo vai ter o volume ainda Mas isso aí a gente vê depois Essa mecha de cabelo que está vindo aqui no rosto Ela vai sair aqui, ó Um pouco para fora E eu vou puxar para cá Ela vai sair desse formato do rosto dele Vamos ter uma pontinha da orelha A orelha vai vir no meio dos olhos E na altura do nariz Entretanto Não vai estar aparecendo tanto Então eu vou puxar aqui, ó Uma curva E descer bem para baixo aqui, ó Porque o cabelo está tampando Então não vai vir na altura do nariz Feito isso Eu já tenho uma base aqui para eu poder fazer o restante do rosto Vou puxar aqui, ó Essa mecha de cabelo Ela vai passar pelo lado da boca E vai sair uma pontinha aqui do lado de fora do rosto Eu vou subir de novo, ó Ela vai vir quase na altura aqui do nariz Fica assim Vai sair mais uma mecha para fora Essa mecha vai vir para cá Eu posso subir aqui Porque vai ter uma sombra E outras duas mechas Essa primeira mecha vai vir aqui Vai ser quase na mesma altura ali da outra Vai ser mais reta Vai ser assim E para cá Eu vou puxar mais uma pontinha, ó Vai ser mais uma mecha de cabelo Vou puxar essa linha para cá E fazer mais uma pontinha O cabelo dele vai vir bem aqui para cima, ó Questão do volume Eu sei que um monte de pessoal aí erra nessa parte Mas não tem problema errar, pessoal Vocês têm que lembrar disso O cabelo vai ter volume É sempre nessa parte aí que o pessoal está errando Vocês têm assim um pouquinho de medo de fazer volume Para fazer desproporcional, né Mas não tem problema Errar faz parte do aprendizado Fiz aqui essa pontinha, né Agora eu vou puxar para cá Essa próxima mecha vai ficar um pouco acima aqui Da orelha Fica aqui, ó Por dentro dessa outra mecha menor Vou puxar mais uma Que vai ficar na altura da orelha Um pouco abaixo, na verdade Vai vir para cá Pescoço já vai sair aqui Porque eu preciso fazer essa parte Para terminar o restante do cabelo Pescoço vai vir aqui Nesse outro lado Vai vir uma pontinha do pescoço nessa parte aqui, ó Posso até puxar um pouquinho mais para cá Beleza? Feito isso, pessoal Eu tenho aqui essa base do pescoço já feita O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma curva Essa curva tem que vir aqui no queixo Ela não pode sair para baixo Eu estava fazendo besteira já Vai vir aqui, ó E vai descer uma pontinha para cá Nesse outro lado vai ser a mesma coisa Eu vou subir aqui Vou passar essa primeira pontinha para cá Ela vai vir aqui, ó Tá? Essa outra mecha aqui Praticamente vai passar por cima Então eu posso aumentar um pouco Assim Tendo essa base aqui Na parte da gola da blusa dele, né? Eu acho que eu fiz muito baixo Essa gola aqui eu vou ter que subir um pouco mais Olha só Passando informação errada aí para vocês Que legal Vai ser aqui Tá? É que o Dani aqui é meio louco, gente Não liga, não Vai fazer coisa errada? Não A gente tem que corrigir, né? Então aqui tem o queixo Esse queixo retão dele Muito louco Eu fiz aqui essa parte da gola Dessa blusa dele, né? Eu vou descer aqui uma linha na vertical Tá? E aqui eu já vou puxar mais essa outra linha aqui, ó Vai ser Dessa gola maior Eu vou descer para cá Tá? Em ambos os lados vai ser assim Vai ser uma linha na vertical Puxar uma linha para o lado E essa outra dobrinha para cá Essa linha aqui vai ter que ser um pouco na diagonal Não muito Agora que nós finalizamos essa parte A gente já pode fazer o restante das mechas do cabelo, ó Vai ter uma mecha que vai vir para cá E vai finalizar aqui atrás Tá? E aqui, ó A gente pode puxar uma outra sombra aqui Por causa da pintura Depois a sombra nem vai aparecer Para finalizar Nessa parte aqui da gola Eu vou ter essa parte aqui, né? Um pouquinho aqui atrás Eu vou descer uma outra linha assim, ó E vai vir uma outra aqui na diagonal Nesse outro lado vai ser a mesma coisa Só que essa outra linha não vai estar na diagonal A mesma direção, assim Vai estar um pouquinho mais para cá Para o lado direito Eu vou puxar Aqui, ó Por cima eu já vou puxar mais uma linha Vai ter uma dobrinha aqui Eu vou puxar mais uma Vai ficar assim Essa outra linha eu já posso juntar com a outra aqui de baixo Agora eu vou fazer uma curva Vou fazer aqui uma linha na diagonal nesse lado Vou puxar mais outra linha aqui em cima E descer mais uma pontinha na diagonal Vai ficar desse jeito Nessa parte da gola vão ter três pequenos círculos Que, se eu não me engano, são botões, né? Nessa parte da gola Aqui eu vou descer uma linha na diagonal Aqui eu vou descer uma linha na diagonal E para cá Eu já vou fazer a parte dos ombros Puxando para cá, ó Eu fiz o primeiro ombro E para cá Eu vou fazer o outro ombro Beleza? Estou aqui com o meu esboço finalizado, pessoal O que eu vou fazer agora? Riscar atrás da minha folha toda Eu quebrei a ponta do lápis A hora que eu estava fazendo isso Mas não tem problema Riscar toda atrás dela Onde está se encontra o esboço do meu desenho Feito isso, eu vou colocar essa folha aqui Colocar esta sobre a minha folha canson Riscar todo o meu esboço Mas lembrem-se de apagar essas linhas guias aqui, ó Não se esqueçam de apagar elas Eu só quero parte de esboço E não se esqueçam de ler a descrição do vídeo Pois aí vai ter todos os materiais As cores que eu utilizei em cada parte do desenho Então, vamos lá! Como vocês viram Eu risquei atrás da folha sulfite Para conseguir passar o meu desenho a limpo Para um canson 180 gramas Caso vocês queiram manter o desenho de vocês na folha sulfite Não tem problema Fica a critério Para contornar o meu desenho Eu utilizei uma pílula de 1mm E eu aproveitei já para pintar a parte do olho dele E a sobrancelha Porque estava bem preta assim na referência Só não esqueçam do brilho que ele tem no olho Não se esqueçam daquele pequeno brilho Que eu informei vocês durante a execução do desenho Já para colorir a pele Eu utilizei o lápis cor canela, areia e rosa claro Mais o areia E para dar um efeito mais pálido na pele dele Que ele está bem pálido na referência Eu passei a borracha Só para deixar mais suave No cabelo eu utilizei lápis cor preto Azul turquesa Caso vocês não tenham azul turquesa Vocês podem utilizar o azul escuro mesmo Não tem necessidade de utilizar azul turquesa Para dar aquele efeito de brilho no cabelo Eu utilizei a borracha mesmo Sim, passei, fiz uns fios brancos Lembro vocês que caso for utilizar essa borracha de novo Em algum outro desenho Não se esqueçam de limpar a borracha Para não borrar o seu novo desenho Já para fazer a parte da gola Eu utilizei um lápis 6B mesmo Pode utilizar um lápis cor cinza Já para fazer a parte da roupa Que ele sobretudo Que ele fica por cima da camisa Vocês podem utilizar lápis cor preto Azul escuro E o azul claro Para tirar aqueles pontinhos brancos Que ficaram Galera, eu esforcei bem o lápis Para fazer a pintura Mas não tem necessidade Vocês podem fazer com mais calma Na casa de vocês Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam do like Do comentário E se ainda não são inscritos Se inscreva E ative o sininho Para ajudar o canal E é isso Falou Até o próximo vídeo Tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri